Ajudar ao próximo Sem olhar para quem, ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Bem, hoje o programa Acima de Tudo o Amor vai dividir com vocês uma das maiores alegrias que está vivendo nesse dia de hoje Estamos gravando um programa com uma das maiores autoridades uma das maiores personalidades que existe no país e que simplesmente é um amigo de coração do Hospital do Amor Mas eu só vou agora dizer quem é ele para vocês terem mais importância no programa e saber, eu estou aqui à minha esquerda aqui junto comigo com simplesmente o doutor Augusto Cury é o psiquiatra, professor e escritor brasileiro mais famoso do Brasil e do mundo Autor do livro Teoria da Inteligência Multifocal publicou suas obras em mais de 70 países com mais de 35 milhões de copas vendidas somente no Brasil Ele hoje está aqui para ajudar a família do Hospital do Amor Olha a importância que nós estamos tendo hoje e trazer para esse gravando esse programa para testemunhar o carinho o tempo que ele arrumou para favorecer a família dos colaboradores do Hospital do Amor que tem um projeto doutor Augusto que foi criado por mim esse projeto de todo mês a gente trazer uma palestra que possa levantar a autoestima para os nossos colaboradores que aprenderam a trabalhar e aprenderam e tem convicção absoluta que o remédio é só o amor e por isso nós temos essa família que chama Hospital do Amor então hoje nós estamos dividindo com vocês uma oportunidade que nós vamos saber a motivação dessa palestra esse tema que aflige todas as pessoas que lidam com a doença não só os colaboradores mas os familiares então hoje é um dia que vocês vão assistir durante a gravação nós vamos pôr um momento na palestra que bateu o recorde de inscrição hoje de nossos colaboradores doutor Augusto o programa Cimento do Amor está tendo uma alegria imensa de dividir mostrar o carinho o seu carinho com a família do Hospital do Amor hoje obrigado Henrique uma honra estar aqui numa existência assombrosamente breve para ser vivida e dramaticamente longa para se errar nós não podemos errar no essencial podemos errar no trivial às vezes você se altera perde um pouco o controle cobra demais de si ou às vezes dos outros mas o essencial é você de fato amar a vida como espetáculo único e imperdível eu te conheço já há mais de duas décadas o Edmundo Mauade família toda muitos amigos médicos família toda família sua mãe seu pai enfim e todos aqueles que se doam para cada ser humano considerando único irrepetível insubstituível tem um caso de amor com a vida por isso eu não me curvaria diante de reis de celebridades e nem de nenhum político mas eu me curvo diante de todos aqueles que servem humildemente cada paciente que está pitimado por câncer comungo essa ideia esse princípio são os meus princípios também eu com eles eu tenho essa necessidade de sempre estar atento a motivação deles terem cada mês cada vez mais certeza a importância que eles têm que eles são muito mais importantes que os remédios muito mais importantes que os nossos equipamentos de última geração para a gente ter os frutos que nós temos que meu pai tem uma frase muito importante a frase que me calou que me deixou com certeza da minha missão ele falava para mim meu filho não existe remédio que faça efeito sem primeiro você restituir a autoestima e a dignidade da pessoa o remédio de câncer ele tem que ter efeito com a motivação da pessoa se sentindo de verdade acolhida por amor e lutando com forças daquela pessoa que tem mais competência que ele que é o médico e a família do médico e teu pai era um poeta da medicina não era só um médico é ele sem dúvida o Paulo Prata e você sabe que ele tem toda a razão a medicina mais moderna hoje considera a autoestima a capacidade de você namorar a vida de você viver uma existência mais leve parar com essa necessidade neurótica de apontar falhas e aprender a celebrar acertos mudar portanto a nossa a nossa a nossa estrutura de relações interpessoais onde somos criticistas apontadores de erros para sermos celebradores de acertos quando você faz isso as pessoas melhoram quando um médico chega diante do leito de um paciente e ele se torna mais do que um excelente técnico mas um vendedor de esperança um dia pode se tornar mais maior do que uma eternidade sim ou maior do que 70 anos então quanto a pessoa o quanto de tempo que a pessoa vive com dignidade grandeza e prazer depende do quanto ela tem um caso de amor com a vida do quanto ela se envolve com esperança e tem uma estatística Henrique quando eu me formei na faculdade de medicina uma em cada em cada 20 pessoas portanto desenvolveu um tumor cancerígeno isso no final da década de 80 e nós esperávamos no século 21 controlando tabagismo alcoolismo pesticidas e poluição ambiental má nutrição que ia melhorar muito melhorar muito as estatísticas seriam generosas um pra 50 um pra 100 mas nós estamos de um pra 4 e devemos chegar na década de 50 uma em cada duas pessoas ou mais de 4 bilhões de seres humanos vão desenvolver um tumor cancerígeno mas espera um pouquinho por quê? por causa só da longevidade? não por causa da baixa autoestima que o seu pai apontava da autocobrança por exemplo uma pessoa que cobra demais de si mesmo é um carrasco da sua saúde mental toda vez que você asfixia seu prazer de viver você se deprime ou se angustia ou desenvolve ansiedade você diminui a imunidade você diminui a imunidade você não combate as células cancerígenas que se formam no organismo e uma célula cancerígena é uma célula egoísta que quer viver só pra si viver independente do organismo de mais de 10 trilhões de células e essa célula egoísca tem que ser combatida porque se não ela vai sugando toda a energia e os nutrientes do corpo então teu pai estava corretíssimo hoje nós estamos preocupadíssimos com a saúde física e mental do ser humano moderno no mundo todo porque infelizmente estamos na era da ansiedade na era da autopunição na era da autocobrança e também na era do sofrimento por antecipação doutor Augusto após a pandemia a gente percebeu que se agravou muito a saúde mental nossos colaboradores a porcentagem quase que dobrou todos nós independente de tratar ou cuidar de câncer todo mundo se abalou muito após a pandemia e o câncer está chegando para nós extremamente avançado quase que o dobro de câncer avançado chegava anteriormente e isso afeta toda a cadeia os custos são mais caros do tratamento o tempo é muito mais demorado nós estamos com o hospital ocupando um prazo maior de tratamento e isso também afetou muito essa relação dos colaboradores lidar como lidavam com casos mais fáceis hoje nós estamos impressionados que o hospital tem um volume de casos avançado que nunca vimos nada igual está muito acima do que era antes da pandemia esses dados todos complicou muito e por isso a sua palestra hoje aqui para nós vai ser realmente um divisor de águas um momento muito importante que como é que você poderia ter uma agenda para atender 1.500 colaboradores que estão na sua palestra não tem jeito então hoje é importante que o tema que nós vamos falar sobre esse tema o tema da sua palestra hoje é o fim da inteligência emocional e o começo da gestão das emoções é esse o tema? esse é o tema e é um tema muito sério complexo por que que eu tenho falado sobre o fim da inteligência emocional eu acho que sou uma voz solitária entre os acadêmicos entre aqueles que produzem conhecimento porque quando o Daniel Goleman em 1994 lançou o seu livro inteligência emocional foi como uma onda as pessoas abraçaram a causa nossa inteligência emocional realmente os fatores emocionais como seu próprio pai dizia e muitos médicos no mundo todo interferem-se no desencadeamento de doenças até na expansão das doenças e também a emoção interfere no processo de aprendizado nas relações entre pais e filhos colaboradores e clientes tá, mas a emoção é inteligente essa é uma questão a emoção é autoconsciente essa é outra questão a emoção pode ser autogerida não a emoção não é inteligente a emoção não é autoconsciente se você só tivesse emoção Henrique se cada um daqueles que estão nos gravando nos assistindo só tivesse emoção você não sabia quem você é aonde você está quais são os seus papéis sociais você seria você seria completamente inconsciente porque ela não produz cadeias de pensamentos para financiar a consciência e a intelectualidade e a individualidade então eu tenho dito que não há inteligência emocional como sempre se acreditou o que existe é gestão da emoção por isso a palestra fim da inteligência emocional e o começo da gestão da emoção por parte de quem? do eu o meu eu que representa a capacidade de escolha a consciência crítica a autonomia não pode conceder um cartão de crédito ilimitado a minha emoção senão ela se torna cruel uma barata vira um dinossauro uma crítica estraga o dia uma rejeição estraga a semana entendeu? uma preocupação em relação ao futuro é capaz de asfixiar completamente o presente se a emoção portanto gerir a mente humana já que ela é sempre um bebê ela causa um desastre e tem causado um desastre na vida de milhões de pessoas todos os dias então o eu tem que gerir emoção o eu tem que ser autor da história o eu tem que criticar duvidar e estabelecer os critérios da gestão da própria mente olha nós estamos antecipando para vocês com muito carinho esse momento mágico que nós vamos ter um presente do céu que veio para o nosso colaborador fica aí que vocês vão gostar de assistir mais o que nós vamos ter de lição de aprendizado que nós vamos crescer muito mas vamos crescer muito agora com essa oportunidade desse presente do doutor Augusto Cury para o Hospital do Amor fica aí que vocês vão gostar por acima de tudo o amor